Tiago, você pode, é uma pergunta minha aqui, já responderam, mas acho que tem gente na live que tem essa dúvida também. Qual que é a diferença ali da Umbanda pro Candomblé? Vamos lá. A Umbanda, a Umbanda, vamos falar da Umbanda. A Umbanda é uma religião, cara, eu não falo que é religião. Eu não ponho o nome de religião, porque religião é uma coisa que é criada, né, cara? Ela envolve o ser humano. É, envolve dinheiro. É o homem que criou a Umbanda. Cara, é, eu não tenho essa propriedade também de falar de algo nessa concretização aí de religião. Eu não quero entrar nisso aí, porque... Isso é uma filosofia. Cara, não falo de... eu falo de espiritualidade. Espiritualidade mesmo. É, filosofia também entra no meio, porque é um meio de você levar a sua evolução espiritual. Isso entra numa filosofia. Filosofia é tudo aquilo que você acredita numa evolução, né? Então, algo que você tem muita fé, que você tem positividade. Ou que você vai pensar em mudanças, ou que te abre caminho pra você pensar. A Umbanda é uma vertente, né, do culto afro, né, afro-brasileiro. É uma criação também, mas não é a criação pelo homem, né? Não vou também entrar aí muito adentro. Era a... a Umbanda, ela foi criada, né? Ela se manifestou perante de um caboclo, né, meu? Numa... numa mesa de... Espiritismo. Espiritismo. Espiritismo, né? Mesa branca. E foi indo, foi indo, foi indo. No começo foi muito difícil pra Umbanda, por isso que eu tiro o chapéu. Eu comecei na Umbanda, né, cara? Tiro o chapéu, assim, para as pessoas que acreditaram e levaram essa espiritualidade numa evolução que tá até hoje, né, meu? Tem cento e poucos anos de Umbanda aí. E tá aí vertendo. Tem muita coisa negativa? Tem. Tem muito cara pilantra? Tem, mano. Como tem em todo lugar. A questão da Umbanda e o Candomblé, na Umbanda, né, são entidades que se manifestam, né, espíritos, que possam ser que já habitaram, né, ou que teve aí algo em questão da evolução espiritual que trabalham. São entidades, né, que se manifestam para a caridade, né? Então eles dão consulta, né, fazem algo na evolução. Então ajudam a pessoa a ter direcionamento, foco, equilíbrio, objetividade, não só no espiritual, mas como na matéria também, né? Então assim, às vezes você vai num, 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 vou falar aqui num culto, fala macumba, você vai na macumba lá da Umbanda, o que que acontece? Você, é, às vezes você precisa só de um, só de um, de um, de um conselho, ó. Uma palavra, né? Faz isso aqui, que a entidade mesmo, ela tá te olhando já, é, depois eu vou falar isso aí, que eu, que eu levo um pouquinho assim, se for a entidade mesmo ali, que tá ali, pá! Se não for ali mesmo. Isso! Se não for aquele cara ali que tá querendo se aparecer no terreiro, se é, porque tem muito terreiro que é muito sério, cara, e eu tiro o chapéu, eu mesmo passo, eu não sou ninguém, cara, eu sou o Tiago, eu passo, tomo o meu passe lá, se eu for na Umbanda, não tem problema nenhum de ir, cara, não tem problema nenhum. Então, assim, as pessoas vão lá pra se consultar, é, pra passar, pra tomar um passe, uma consulta, tomar um conselho, ter aí uma evolução na questão de, de, de caminho, de caminhada. A diferença do candomblé, somos cultuadores de orixás, né? Não tô dizendo que na Umbanda não se cultua orixá, né? Eles se cultuam, sim, mas é bem pouco, né? Já no candomblé, é, é uma questão de cultuadores de orixás. É que, assim, não sei se eu entendi, dentro da Umbanda, é, tem as entidades e dentro do candomblé são divindades. Divindades, chegou aí, isso. Só que, assim, tem Umbanda, né, Umbanda Sagrada aí, Sete Linhas, que levam, sim, os orixás. Os orixás também. Leva os orixás ao alto, né, bate cabeça e tal. É, mas tem também, eles cultuam, mas não é como o candomblé, né? Tem cara, meu, você acredita que, você acredita que eu tava, vou falar esse depoimento aqui e eu vou falar do candomblé. Cara, eu fui numa loja de Macumba, pode falar o nome? Pode. É, é Flora Xangô, né, eu mando um abraço pro pessoal lá, muita gente boa lá do lado de casa lá. É lá no, lá no Norte, lá no Norte. Lá na quebrada lá, lá no Jardim Brasil. Nossa, é, é, cheguei lá, o cara, o pai de santo, cara, venhão já, cara, tirando, falou assim, ó, isso aqui é roupa de fantasia? O cara não sabia, ele não tava tirando sarro. Ele pensou que o paramento de Ogum era, era bagulho de fantasia, cara. Você acredita nisso? É, falta de conhecimento disso tudo, de Ogum. O cara parou no tempo, brother. O cara parou, o cara parou no tempo, ele, pra ele, aquela linha lá que ele leva, sapatinho branco, calça tal, fala sempre regrado. Você não precisa ficar falando regrado, não, cara, você não é santo, não. Se você fosse santo, você tava engessado, tava no meio do, tava aí, todo mundo aos seus pés, né, você... Não existe santo aqui na Terra, pronto? Pois é, é ser um ser humano, né? Ah, mas tem cara, tem Bábalo Orixá, tem pai de santo que, ó, tem cara que dá onde ir, ah, eu sou, tal. E fora do terreiro é um puto do... Sim, não, mas a gente pode falar sobre isso. É entender que ninguém é santo aqui, não tem nenhum santo encarnado. Então, voltando ao candomblé, pra não ficar meio pesado, voltando ao candomblé, somos cultuadores de Orixá. Beleza. Só que, assim, o Lekazaxé Paiogun, ele tem uma diferença, né? Ele é, às vezes, visto como uma quimbanda muito pesada. Por quê? O terreiro, ele é pintado de preto e vermelho por conta do Exu Lúcifer, por conta dos Exus de cabeça de quimbanda na frente que tem do terreiro. Então, assim, o cara chega lá, o cara fala, pô, é um terreiro de Omolocô, de quimbanda, o que que é uma bagunça aqui? Não. Todo sábado nós temos a quimbanda. Não se mistura culto de Orixá na semana com culto de quimbanda. Então, se você for lá, você vai ver que todos os lugares dos Orixás são cada um cultuados de uma forma, cada Ibá de uma forma. Então, o dia que tem aí algo muito virado pra esquerda, estamos cobertos os Ibás aí pra não ter essa troca de cruzação de energia, algo. Tem cara que faz, por isso que eu falo, cada Babalorixá, cada Pai de Santo, cada Ialorixá, cada zelador, segue aquele fundamento que ele aprendeu, porém, o respeito múltiplo, é múltiplo, né, mútuo, a todos, ele tem que ter, tem que ter. Por que que se ele não tiver? É onde entra a falta de respeito, o cara não tem compreensão, tudo que é o dele. Mas tá escorrendo por trás. Ar-condicionado, mano. É ar-condicionado? Porra. Leve ser que se alguém se desligasse... É, não. Você morre. Eu vou limpar aqui, não tô nem aí. Por isso que aquilo lá, o seu culto não pode ser o principado. Você não pode levar como, ai, o meu, o do Felipe tá errado. Porque ele acende vela preta, ele acende vela branca pra Exu e tem que ser preta. Quem falou que cor de vela é... Quem falou que cor de vela muda alguma coisa, cara. Não muda nada. E outra, orixá, não precisa de luz. Orixá é luz. Por que que se... A gente criou isso, a gente leva esse culto, né, esse fundamento de acender vela, Porque se a gente não acender vela, é igual tesão. A gente não tá satisfeito. É. Essa é a realidade. Só que os caras não falam, cara. Os caras ficam segurando. Entendeu? Não, ó. Pra nós mesmo, é uma linguagem humana, né? Pode ver. Eu não sei qual que é a tua espiritualidade, mas é assim. Nós que somos dessa espiritualidade afro, eu mesmo, se eu não acender uma vela, cara, porra, não tá bom ainda. Mas não precisa. Mas é aquilo. Você tá no pé do Exu, na trunqueira lá, cara? Se eu não acender uma vela, não sai bem de casa. Mas é isso, é uma coisa nossa, não é que é fundamento, entendeu? A questão de acender vela ou não, é algo que vem aí do nosso psicológico. Por quê? Pra onde chá, né? Pra onde chá. Deixa eu explicar. A vela é o seguinte. Quando a gente acende uma vela, quando a gente faz uma coisa, tem que ter um ponto de energia. Aqui a gente vê a vela que ela abre um portal. Abre um portal pra algo. Se a gente não acender essa vela, realmente a gente não se sente satisfeito, porque é algo do nosso subconsciente. Se a gente não fizer algo, se a gente não fizer algo assim que simbolize, é como se não fosse pra frente. Por quê? Porque a gente tem esses meio que estalos, né? Na nossa mente. Então, fez ali, nossa, vai dar super certo. Mas a gente tá se enganando, porque a vela só tá servindo pra gente, entendeu? A gente poderia muito bem só fazer um trabalho, entregar e dizer, ó, tá tudo certo. Porque tem linhagens que fazem. Até mesmo na África. O IFÁ. O IFÁ não se acende vela no IFÁ. É que a força tá mais... Eu vou me iniciar no IFÁ agora, galera. Na força inconsciente. Mas eu acho que a vela faz com que você foque. Isso. A sua intenção, né? Você coloca a sua intenção. É uma objetividade no foco. É uma ferramenta. Isso mesmo. Isso mesmo. Falou tudo, cara. Mas a gente não pode se tornar refém dessas energias, porque senão... E se no dia que faltar, como é que tá isso? Pois é. E na África, nos cultos africanos, fora, aqui, eles fazem trabalhos poderosíssimos com muito pouco. Muito pouco mesmo. É. Entendeu? E às vezes os trabalhos, que nem a gente pode falar aí de questão de sacrifícios, né? Que é até algo visto como tabu. Eles fazem e depois eles comem, eles assam, eles comem aquela carne. E é esse sentido também que ele entrou já, ô Felipe? Sim. Rafael. Entrou nesse sentido aí que eu ia chegar. Muito boa, viu? Parabéns, viu? É algo que na Umbanda dificilmente eles fazem, que é o sacrifício, né? Animal e tal. É emulação, né? É. Então, é algo que você precisa fazer, cara. É a densidade que você vai trazer à entidade. Só que é o seguinte, lá no Ilê Casaché, eu vou falar do Ilê, cara, não vou falar de outros caras não, tá? Vou falar do Ilê. Mas também não tô me engrandecendo não, tô falando do jeito que a gente leva. Mas na sua casa, como você trabalha. Na minha casa, isso mesmo. Na minha casa não, a casa que eu zelo. A casa que você trabalha. É, nós levamos o que é feito lá de coisa animal, nada é desperdiçado, né? Nada é desperdiçado, tudo é usado. Mas a maioria das casas também trabalham assim, né? Tem também assim. Não, não, mas é o que eu tô dizendo. A maioria faz. Porque é legal você fazer isso. Porque você vai numa granja, particularmente, vai, você, eu, Tiago, ou Felipe, vai, ou você, nós aqui. Vamos numa granja e precisamos fazer, vamos comprar uma galinha. Você vai ter que fazer tudo, cara. Vai ter que fazer tudo. Você vai depenar, vai botar na água, né? E essa questão que as pessoas, por causa da religião, já levam pro lado totalmente negativo, né? E é isso onde a gente vai chegar. No candomblé tem muito isso, né? Tem amolação bastante e na Umbanda dificilmente tem casas que aceitam. O próprio babalorixá e outro, babalorixá na Umbanda fica uma, fica um adjetivo assim que é meio esquisito, né? Porque babalorixá realmente é cultuador de orixás. E muitos caras aí, por causa do nome que é bonitinho, né? Eu não tô nem aí, pode me chamar de pai de Tiago, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, me respeitando dentro do meu espaço, no meu culto, ótimo, né? Não tem no... Precisa me respeitar pra você chegar em algo também de respeito à espiritualidade, né? Porque se você tratar... Já vi muitas coisas também, né? Esquisita, né? O cara tratar diferente, o pai de santo assim, ou quem tá na frente do zelo, né? Pela casa. É algo que você precisa ter uma compreensão bastante. Porque se você não tiver essa compreensão a esse respeito, fica algo bastante diferente e fica esquisito também, né? É questão de caráter também, né?